Música Nós trouxemos vários trabalhos científicos para serem apresentados, professores, estudantes. Na Espopon, nós temos 55 trabalhos no norte. O Amazonas foi o estado que mais ganhou prêmios, são três prêmios, na Universidade Federal do Amazonas. No entanto, a participação das outras instituições foi brilhante. A diferença entre um vencedor do Espopon e o segundo lugar são por décimos. E quem leva o prêmio só pode ser um, infelizmente. Mas o ganho de conhecimento e a forma como os nossos trabalhos, a qualidade deles, saltou aos olhos das bancas jogadoras, isso é muito importante. Música Música Eu aqui ocupei dois papéis e isso foi, mais uma vez, meu ensino público de qualidade. Eu acho importante mostrar aos jovens, professores, seremos e somos sempre. Existem vários modelos de ensino e que o ensino, que talvez seja transformador, tem na origem, né, uma ideia de educação transformadora. Como docente, eu falo mais do que como presidente da Intercom, me emocionando muito mais com a emoção de vocês. Muito obrigada e sejam todos vencedores. Obrigada.